O X-Mission é a cara da Unex Feira de Santana. É um projeto que reforça a essência do nosso DNA. Ele representa um dos maiores programas de extensão universitária do Brasil. Dessa vez, estamos envolvendo alunos de outros semestres com uma bagagem muito mais madura. Isso faz a gente esperar ideias mais promissoras a ponto de evoluir para um processo de desenvolvimento. A terceira edição do X-Mission é a oportunidade de nós consolidarmos esse projeto grandioso e que vem justamente fortalecer o nosso projeto institucional que tem na sua missão. Além de promover uma formação de altíssima qualidade, uma interação com a comunidade e de forma que possa também contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O projeto vai ser muito desafiador. É a minha primeira vez no X-Mission e estou muito ansiosa e um pouco nervosa também com esse projeto todo. Nós, profissionais de saúde, nos reparamos constantemente com problemas que carecem de solução, novos dispositivos, novas tecnologias. É muito interessante você ter jovens e pessoas de áreas diferentes, né? Ter o médico, ter o engenheiro, ter o enfermeiro, o biopímico. Juntos eles se complementam e a gente consegue tirar soluções muito interessantes dessa união. O médico não está sozinho no hospital. Tem farmacêutico, tem biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta. E a equipe multiprofissional é o que lida com a saúde. E aí o X-Mission já coloca os meninos nesse contato antes da profissão estar sendo exercida. Então já cria contato, já tem um networking. Fora a questão mesmo de saber trabalhar e cada um ver a importância da sua profissão dentro do todo, que é a saúde do paciente. Em 2024.1, teremos novidades. Passaríamos de nível nesse projeto, não só trazendo o nosso Hackathon, como também é um projeto vivo. Então estamos ampliando novas parcerias, novos olhares sobre essa proposta, porque essa é a nossa intenção, interagir com a comunidade para que sejamos mais efetivos nessas soluções, tanto na saúde como na educação do nosso município. A pessoa chegar na faculdade sindicária e já ter um projeto, algo grande como o projeto RelaxMission, não tem nem por onde começar, né? É algo novo. Você precisa aprender por etapas e tudo mais. O projeto em si é incrível. Eu vi a possibilidade de utilizar a inteligência desenvolvendo um dispositivo. Peguei a experiência que eu tinha na área de saúde, a gente fez uma pesquisa de mercado e viu quais as doenças eram possíveis de utilizar nosso conhecimento e a necessidade do mercado. Foi aí que a gente começou a alinhar para hoje o que a gente vê como um glicosímetro pelo sopro. É um dispositivo portátil que consegue captar alguns gases que a gente emite pelo sopro e assim identifica a glicose e faz esse monitoramento dessa glicose. Elaborar projetos, buscar investimentos para esse projeto do município e o RelaxMission, eu acredito que, e estou vendo aqui, que realmente traz justamente a criação de ideias. A partir dessas ideias, elas vão ser verificadas, planejadas de forma melhor, para aí sim ter um projeto. Nesse projeto, ele atuar para ajudar a sociedade como um todo. Esse projeto, com certeza, vai ter resultados que nós não conseguimos ainda alcançar, mas serão resultados surpreendentes. E eu tenho certeza que esses jovens vão dar o melhor e vão levar para eles essa certeza e conhecimento de como transformar, de como avançar. Eu acredito que a Unidade Feira de Santana já está pronta para passar de nível nesse desafio. Para você que ficou bom hoje, e não se mexe, e nunca se espera para você.